Sou a mãe dela. Especial de Dia das Mães, na Band News FM. Meu nome é Luciana Bento, eu tenho 37 anos, eu sou socióloga carioca e sou mãe de duas meninas, a Isha, que tem 10 anos, e a Naíma, que tem 8. Sempre tento pensar que eu estou criando minhas filhas para o mundo, que desde sempre elas têm essa oportunidade, esse espaço para que elas se coloquem e falem quem elas são. Então, muitas vezes, as minhas filhas tomam decisões que eu não gostaria, e mesmo elas sendo muito pequenas, eu procuro respeitar isso e procuro entender que elas são seres humanos completamente diferentes de mim. Eu acho que o momento que me marcou como um entendimento do que é ser maternidade foi quando a minha filha mais nova, Naíma, ela estava com bronquiolite e ela precisou ficar internada na UTI. Levou um mega susto, eu não tinha nenhuma experiência familiar de acompanhar alguém internado. E aí eu conheci outras mães de crianças que estavam internadas ali, de crianças de UTI. Eram mulheres que estavam vivendo situações limites, né, um medo enorme de perder ali o seu filho. E ao mesmo tempo, nas nossas conversas, ou no que elas falavam das interações que tinham com esses filhos que estavam em situações muito críticas no hospital, elas estavam sempre com uma esperança, sabe? Elas estavam sempre animadas. A vida continuava, de alguma forma, naquela situação limite. E aquilo me fez pensar muito, assim, do que é a maternidade, diante daquele medo de perder a minha filha. Eu sabia que era algo que isso é a vida, assim. Eu não podia simplesmente só parar ali. Só parar de viver ou esquecer que eu tinha uma outra filha que também precisava de atenção, que precisava brincar, que precisava se divertir. Isso é de entender, assim, essa complexidade da maternidade. Eu acho que tem algo muito particular de ser mãe de meninas, porque a gente acaba vendo a nossa própria mulheridade, né? Que mulher que eu sou? A gente acaba sendo o primeiro espelho das nossas filhas. E isso me fez pensar em que mulher que eu quero ser. Pensar que a minha felicidade é importante como um espelho para as minhas filhas de uma mulher feliz. Como uma mulher negra e mãe de meninas negras, eu tenho que me preocupar com algumas coisas que, de repente, nem faz sentido para mulheres e meninas brancas. A questão do cuidado com o nosso cabelo. Se minha filha está recebendo carinho ou não nos espaços que ela está. Se ela está sendo humilhada desde pequena ou não pelo racismo. Então, são preocupações que a gente tem muito cedo. E são discussões que a gente traz muito cedo também para as nossas crianças, né? Para as nossas meninas. Elas começando a sair agora, né? Elas estão nessa fase de ir para as festas de amigos e tudo mais. E eu vejo que elas têm essa autonomia de falar se quer ir, se não quer ir. Ficar à vontade na casa da amiga. Mesmo a gente estando num contexto em que a maioria das amigas delas são brancas. Não conhecem muito da realidade que elas vivem. Das referências que elas têm. Então, mesmo assim, elas se sentem confortáveis. E isso eu acho que é muito específico do modo como a gente, como eu, tenho criado elas. Como eu tenho apresentado o mundo para elas. O que faz com que elas se sintam confortáveis em lugares que muitas vezes não têm tanta conexão com o que ela realmente vive num cotidiano. Sou a mãe dela. Especial de Dia das Mães na Band News FM. O que faz com que elas se sintam confortáveis em lugares que muitas vezes não têm tanta conexão com o que ela vive num cotidiano. O que faz com que elas se sintam confortáveis em lugares que muitas vezes não têm tanta conexão com o que ela vive num cotidiano. O que faz com que elas se sintam confortáveis em lugares que muitas vezes não têm tanta conexão com o que ela vive num cotidiano. O que faz com que elas se sintam confortáveis em lugares que muitas vezes não têm tanta conexão com o que ela vive num cotidiano.